Eu fui obrigado, obrigado a dizer aqui em Itabuna que eu não sou inerente. Isso é bom. E minha família, meus filhos, três inerentes, três netas, duas inerentes em Itabulense. E aí, eu assino o governo que está de forma para pagar, né? E como eu adoro, eu adoro muito bem, eu adoro, tipo, faz uma vaquinha aí, os agregadores aí, faz uma volta aí e dá para pagar um bem, meu Natal, para imparar esses deixantes, essa vergonha, essa falta de dignidade. O povo da sua força, muito obrigado. Para a morte, vereador Adelinho Almeida. O senhor presidente, como é um tema que é da área de saúde, eu sou o senhor da área de saúde, eu queria dizer ao coelho de Sputnik, que tudo que ele falou ele tem razão. Agora, Itabuna tem UTI neonatal, porque o governo federal repassa para Itabuna nove milhões, nove, e repassa para Ildeus um milhão e oitocentos. Esse aqui é o grande problema. O nosso, basta entrar no site da Transparência e ver lá. São nove milhões para Itabuna, por quê? Itabuna conseguiu, através do deputado General Simões, através de outros deputados, do governo do Estado, quando era gerido pelo Partido dos Trabalhadores, um aumento postuloso no seu repasse de média e alta complexidade. Ildeus não conseguiu nada. Aí agora, por todos os defeitos europeus que cometeu o prefeito de Itabuna, eles fizeram um estudo para tentar aumentar, e foi o senhor Mário do laboratório, que passava de R$ 1.800 para R$ 4 milhões. Não se conseguiu. Está se tentando agora botar em R$ 3 milhões. Não está se conseguindo. Não está se conseguindo. Porque a Bahia, no Brasil, e o interessante é o seguinte, você vota no candidato, a governador, e ele ajuda as prefeituras que o partido dele governa. Ele não é governador da Bahia, não. Ele é governador do que o partido governa. Isso foi assim quanto ele o cara, e não mudou muita coisa. Então, isso foi na Bahia. Quem paga, como ele acabou de dizer, quem paga é o plano. É o plano que paga. Então, o senhor Mário do Brasil, o grande problema nosso aqui, se não aumentar o repasse, não tem como fazer nada. E essa história, só para quem acredita em Sergonha, que hospital geral no Banco da Vitória, hospital maternidade, Não, isso é para quem é que me pisasse, perene, por você cabeça, essas cometeras, como vai funcionar, não. Vamos dar um milhão. O prefeito é muito pior. Tá bom. Ok. O prefeito é muito pior. Obrigado, governador. Entendemos que, mais uma vez, as pessoas precisam também aprender a fazer conta. E também, levar em conta, em consideração, de que nem somando todos os salários de todos os areadores, daria para montar um PN a Natal. Mas cabe à comissão de saúde desta casa fazer esse envenimento preciso. Nós, infelizmente, eu tenho batido em todas as sessões o trabalho das comissões. A comissão de saúde precisa informar para esta casa. Precisa trazer algo que realmente possa comprovar o trabalho desta casa. Infelizmente, até agora, não só as salários de outras comissões também tem que apresentar para que realmente possa, assim, essa casa fazer o encaminhamento preciso. Eu gostaria de convidar o senhor Manuel, da Associação de Coralhinho do Bairro do Senhor da Vitória, que ele vai usar a palavra justamente por 10 minutos. Eu gostaria também de avisar as pessoas que usam o espaço desta casa que esta casa tem um regimento. E não é um tempo no bel prazer que a gente quer dar para a pessoa falar, não, é um tempo regimental. Daí, agora, quem tem tempo para falar, se é 13 minutos no pequeno, ele só tem 13 minutos. Se é 10, ele também se tem 10. Então, as pessoas também têm que obedecer essa regra, porque nós obedecemos essa regra. Então, toda casa que não tem regra, toda casa que não tem normas, nem procedimento, ela fica bagunçada. Então, a gente precisa organizar isso aqui. É só para complementar o que o V. Exª está dizendo, no sentido de que, lá no Conselho Municipal de Saúde, a gente também sempre questionou ou a participação de alguém da comissão, ou pelo menos alguém que representasse a comissão. E a gente sabe que o fato das reuniões do Conselho de Saúde acontecerem dia de terça-feira, isso sempre foi um impedimento. Porém, é isso que eu quero esclarecer, que eu fiz parte da comissão agora, no Conselho de Saúde, que fez a mudança em uma série de questões no regimento do Conselho. E a partir deste mês, as reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecerão sempre na segunda, quinta-feira do mês, às 14h30. E no caso deste meio de junho, por causa do jogo da Copa que vai acontecer amanhã, a reunião do Conselho Municipal de Saúde acontecerá na quarta-feira da próxima semana, às 14h30. Então, vai ser uma oportunidade de membros da comissão desta Casa de Saúde comparecerem, para também acompanhar de quando em vez o senhor, vossa excelência, já foi lá do Conselho, e vossa excelência sabe, da importância, que às vezes eu ficava ali na plateia, só como cidadão, e aflito quando eu via alguns vereadores colocarem alguma situação, que a gente é capaz de discutir lá, e que às vezes divergia, mas eu não podia interferir. Então, vai ser importante os vereadores acompanharem agora, sempre na segunda, quinta-feira do mês, às 14h30, a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Eu queria pedir ao nobre vereador que faz parte do Conselho, que só me sinta, por exemplo, do Conselho, que comunique essa Casa oficialmente. Não só o Conselho de Saúde, mas só os dos Conselhos. Também não há comunicação dos Conselhos com a Câmara. Então, falar e julgar é fácil, mas às vezes as pessoas não comunicam. Eu comunico por escrito a oficialização nesta Casa para que realmente fique registrado a esse anúncio. Muito obrigado. Manuel, presidente da Associação Comparador do Bairro Nosso Senhor da Vitória. Tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente, do exercício evangelista, a comissão, essa casa, e em nome do presidente, saudar todos os vereadores e também a plenário dessa casa, parcela da comunidade, senhoras e senhores. Eu venho aqui nesta noite, com o objetivo, na qualidade de representante daquela comunidade, fazer um apelo, como disse aqui o companheiro, que me antecedeu, um apelo a esses vereadores da essa casa com relação à situação do barco Nossa Senhora da Vitória. e eu quero iniciar diante de todas as propostas que já ouvimos aqui, que já foi praticamente discutido e até nos deixa preocupar com o que nós queremos falar, porque nós nos assustamos com todos esses discursos, mas nós queremos começar pela prioridade do transporte coletivo no Nossa Senhora da Vitória, e aí, em volta de toda a cidade. E quando se falou do aumento do transporte, nós gostaríamos de perguntar para essa casa, já que aumentou o transporte coletivo, e se tem um prazo para melhorar a qualidade do transporte. De quanto em quanto tempo passa o ônibus para atender essa população? Porque nós vivemos com transporte que não funcionou elevaduramente para os deficientes, um transporte que você vai no ônibus, quando chega no meio do caminho, leva meia hora para abrir, leva no lugar aquele elevador para poder sair um cadeirante, e isso tem desgastado a nós, usuários, e eu digo porque eu pago toda vez que eu preciso de um transporte, e eu uso bastante, e eu sofro como eu vejo a população sofrer. E nós sofrermos com o transporte coletivo na demora, nós levamos, nós mandamos a Nossa Senhora da Vitória, levamos, até duas horas em um determinado ponto na cidade para chegar até aquele bairro. E quando chega, chega três, chega quatro, chega cinco ônibus, e nós queremos pedir uma intervenção por parte desse legislativo para que isso possa melhorar. E nós acreditamos que não há, não tem dificuldade. Eu entendo, e aí nós estamos, inclusive, pedindo a solicitação do trânsito, ao IESER, para que ele nos forneça os horários que essa empresa, ela tem que prestar serviço para atender os usuários. Porque nós não podemos entender que nós devemos ficar meia hora, uma hora, duas horas no ponto do ônibus, e às vezes você tem que usar de outro artifício como pegar dos transportes, pegar transporte alternativo para poder você resolver os seus problemas. Isso tem causado um desconforto muito grande, não só para os moradores do Senhor da Vitória, mas para todas as cidades que lemos. Então, eu quero fazer um apelo a essa casa para que possa interferir nesse processo, me preocupando, quando eu já puder, podemos aqui ouvir os discursos de alguns vereadores que sim, não pode fazer nada, mas nós acreditamos que unindo essa força como já foi dito aqui, acreditamos sim, pode. A outra coisa, nós também sofremos ali no Senhor da Vitória com relação à implantação de pontos de ônibus, ou melhoria daqueles pontos que já existem. O poder público não deixa se preocupado com essa parte da nossa comunidade.